Obrigada, aqui Suzana Kupidlovski, acertei o nome, no programa Engenharia do Bem, para a gente falar sobre a mudança da indústria química pós-Covid, como é que está os engenheiros químicos, o trabalho dos engenheiros químicos, eu acho que aumentou também? Olha, realmente foi um cenário que impactou bastante, tem impactado bastante no comportamento, no modo de produção, no modo de trabalho das pessoas dentro da indústria, principalmente da indústria química, mas eu vejo uma mudança essencial. O primeiro ponto que a gente pode ver é que a indústria química foi considerada como uma indústria essencial, e realmente é, porque num momento desse de crise sanitária que a gente está vivendo, ela é um dos principais elementos que pode ajudar aí no combate de vírus, bactérias, enfim, de infecções, falando aí genericamente, pelos produtos que ela faz. E é muito interessante o modo como a indústria química se adaptou, o modo como ela conseguiu alterar seus processos para começar a direcionar suas produções, ou aumentar as produções, para atender essa demanda. Mas eu estava vendo aqui nas reportagens que houve um aumento muito grande, que bateu recorde, inclusive, para fertilizantes, para cloro, a gente fica só pensando no álcool em gel, né, porque a gente só ouve falar em álcool em gel. Tante houve mais, o cloro houve mais também, essa importação. Primeiro, nós precisamos importar, sempre foi assim, ou houve sim uma demanda maior nesse momento, tanto para a agricultura, como para a saúde, como para a indústria farmacêutica? É, eu acho que aí está muito relacionada à demanda do momento, né, também, esse crescimento, né. Por mais que as indústrias estejam se readaptando, e elas têm feito isso de forma relativamente rápido, a gente vê, por exemplo, o álcool gel teve falta, né, no mercado. Agora já está se normalizando, mas por um período não se encontrava o álcool gel, né. Por mais que ela se readapte, ela tem feito isso muito rápido, isso tem um tempo, algumas conseguem fazer muito rápido, como a indústria de bebidas, cosméticos, consegue converter a sua produção para um álcool gel, por exemplo, mais facilmente que outros tipos de indústria, né. Então tem um timing aí para as coisas acontecerem. Isso que eu queria saber, que a gente também leu rapidamente e não se explorou o assunto. As indústrias de bebida, elas reservaram espaço para a produção de álcool em gel? Existe essa possibilidade, ou nessa transcrição dessa necessidade? Isso é possível? Há uma autorização já prevista? Olha, esse ponto que você tocou da autorização aí é um dos pontos principais, né. Por que que toda indústria, qualquer indústria, não consegue converter sua produção, ou produzir um álcool gel, ou produzir uma água sanitária, né, algo do tipo? Justamente porque, normalmente, quem consegue fazer isso de forma rápida são indústrias que já têm uma autorização para operar com certos produtos químicos, né. Então, normalmente, no caso de indústria alimentícia, né, mais especificamente de bebidas, cosméticos, ou indústrias químicas dissolventes, são indústrias que já têm essa liberação, né, e já têm equipamentos do seu processo dimensionados para operar com esses químicos, que são químicos inflamáveis, são químicos, às vezes, um pouco corrosivos. Então, você precisa de equipamentos especiais para produzir e liberação. Então, essas indústrias que já têm isso, conseguem, de forma mais fácil, adaptar sua produção. Então, é muito ligada a essa questão, tá? Ela já tem um ativo apto, né, a produzir esses produtos, e tem a liberação. Então, isso facilita. Houve uma mudança de mais engenheiros? Houve uma movimentação maior? Como é que vocês estão tratando, nesse momento da pandemia, trabalhando ou não? Como é que estão os engenheiros químicos? Porque tem que ir ao local, né? Não tem como a engenheira que não precisa trabalhar de casa. Exatamente. Aí, essa forma de trabalho, ela tem mudado, né? Então, assim, os engenheiros químicos, eles estão sendo demandados, muito por essa questão de direcionar a produção para aquilo que está sendo necessário no momento, quanto para auxiliar em plantas que estão tendo a sua produção muito baixa, que o consumo caiu bastante, isso também acontece, né? Tem os dois lados. Então, são muito demandados, sim, para esses cenários. E a forma de trabalho, né? A gente falou aí muito dos processos, como os processos da indústria química se adequaram, mas o modo de trabalho também. Então, todo um esquema de revezamento é montado para que o mínimo possível de pessoas, e o mínimo tempo, né? De exposição, de ele estar junto. Toda a dinâmica de um escritório também é alterada para as pessoas ficarem mais importantes. Quer dizer, hoje ninguém está ficando muito em escritório, mas quem precisar ir nas plantas, nas fábricas, tem um distanciamento, tem toda uma medição de temperatura, o uso de máscara. Normalmente, nas plantas industriais, né? Se tem os refeitórios, nos refeitórios também o comportamento é outro, são outros critérios. Todo mundo tem que ir de máscara, levar uma outra máscara junto num saco plástico, porque aí no momento que você tira a máscara para almoçar ou tomar o café da manhã, né? No refeitório, você guarda aquela máscara em um outro saco para... Ou ela é descartável, ou se ela é lavável para ser lavada, e aí você tira a outra para ir. Mudou muito a rotina, né? Está todo mundo se adaptando a essa rotina nova, mas eu acho que, no geral, as indústrias têm que estar avaliadas muito bem a conscientização das suas equipes. Então, está sendo uma mudança, que está impactando todo mundo, gera muita dúvida, às vezes gera trabalhos que demoram mais tempo do que demorariam normalmente, porque você tem todo o protocolo de segurança para seguir, mas eu percebo que as pessoas estão comprometidas com aquilo e estão conscientes do benefício que isso traz. Então, é um período de adaptação aí que nós temos pela frente. Então, quanto mais você unir a competência ali dos engenheiros nas suas áreas de atuação e nas suas respectivas indústrias, mais rápido você consegue atingir um resultado eficiente lá na frente. Então, isso eu percebo que já vinha acontecendo, muito por conta dos dias e do momento atual que a gente vive, mas com essa questão da Covid, com a pandemia, isso se intensificou muito. Lógico que para aquelas áreas que levam muito à proteção. Então, é uma mudança de trabalho entre as indústrias, entre os engenheiros, e até uma relação diferente com o consumidor. Sim, uma relação de proximidade. E como eu falei, a indústria química se mostrando responsável e que ela tem condição de ser. Todo dia tem uma novidade, todo dia é uma coisa diferente, ao mesmo tempo tem muita informação errada que sai, que a gente, desse lado, transforma também. Acha que é verdade, como a questão do álcool em gel caseiro. No início, saiu aquele monte de infelizmente. Dia foi ter em casa um álcool em gel caseiro. Olha o perigo disso, né? Não, e aliás, o álcool em gel em casa, ele está trazendo uma questão que até na indústria, a gente também tem orientado, que é, você usou o álcool em gel, não usa o álcool em gel e liga um fogão, por exemplo, ou mexe, né? Porque ele é inflamável também. As pessoas às vezes acham que não, mas ele também é inflamável. Por todos os aditivos que ele tem, ele dá uma chama mais clarinha, menor, com uma temperatura menor, mas ele é inflamável. E eu tenho visto queimaduras caseiras por causa de álcool em gel. E até longe do fogão, longe de isqueiro, longe da criança, né? Até pra não... Então, é assim, vai mudar o nosso comportamento, né? Não só pelo fato de usar o álcool em gel, mas também como usar, quando usar. Então, esse é um ponto de atenção mesmo, viu? Que tá aparecendo muito agora, essa questão de queimadura. Porque as pessoas começam a usar mais, começa a aparecer, né? Então, isso daí é... Em casa, tem que prestar muita atenção mesmo. Mas é, sempre aparece uma novidade, né? E vai deixando disposto, assim, na casa, coloca, deixa aqui, aí vem a criança, pega, daqui a pouco, olha o pósforo, ou até mesmo a gente, né? Boa dica. É, exatamente. Legal. Obrigada, viu? Um abraço. Eu que agradeço, hein? Um abraço. Tchau, 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 tchau